Eu sou de uma terra boa, de um mundo sério bem diferente De um mundo sem preconceito, de um povo humilde e bem competente No dia que eu vim ao mundo, trouxe a alegria pra muita gente Deixei felizes meus pais, meus irmãozinhos e meus parentes Eu cheguei com a prima terra, com as flores vim contente Aos 23 de setembro de 1900 e antigamente Eu calculo a minha idade pelo regime em que eu fui criado Sou do tempo em que o homem negociava de olhos fechados Dispensava assinatura, papéis, carimbo e papo furado E quando um fio de bigode era um documento assegurado Quando a palavra de um homem tinha um valor elevado Valia dez vezes mais do que um milhão de papéis assinados Sou do tempo em que a barba simbolizava capacidade Não se usava bigode por brincadeira ou por vaidade Homem se dizia homem mostrando a responsabilidade Tinha de enfrentar a luta para mostrar masculinidade Sou do tempo em que a vergonha, a honra e a honestidade Valia mil vezes mais que qualquer diploma de faculdade Lá a lei era o trabalho, quem trabalhava tinha valor Cavaljas de vigarista, aquela terra nunca criou Vagabundo e puxa-saco, morria língua sem protetor Lá o filho é o rapo, o pai, seguindo a lei de Deus criador Lá a mãe era a senhora e o pai era a senhora Reinava entre a família, compreensão, respeito e amor A dança que se dançava servia só pra se divertir Cantiga que se cantava era canto simples só pra se ouvir Não tinha pornografia nas modas que hoje tem por aqui Lá ninguém fazia nada pra se mostrar ou pra se servir Lá o homem era mais homem, mais humano e mais gentil Não tinha corrupção e o meu Brasil era mais Brasil